Porque desde pequenininha, eu assistia filme, novela, aí eu vinha um personagem que eu gostava e eu queria ser aquela pessoa. Eu fazia direto isso. Minha mãe, eu não me transformava, né? Porque eu não fazia maquiagem, mas minha mãe ia atrás de acessórios, de roupa, tudo pra ficar igual a pessoa, sabe? Testa fantasia com vocês, né? Nossa! Era um negócio sério. Não, não dava pra brincar. Não dava pra brincar, né? Gastinhas de escola, a gente... Nossa, minha mãe me ajudava muito, assim, sabe? Qual fantasia que você lembra, assim, que ficou muito legal quando você era pequena? Olha, na época... Ah, eu não esqueci disso. Teve uma vez que a gente tinha que fazer fantasia sustentável, né? E aí, eu e minha mãe, a gente... Quer dizer, minha mãe teve a ideia e eu só fui topando. A gente fez um vestido com um saco de lixo. Foi muito legal. E aí a gente colocou várias... Tem algumas marcas que estão cobrando 15 mil dólares, né? Aí, ó... Devia ter investido nisso. Fazendo? Aí a gente colocou o negocinho da latinha, sabe? Colocou... Os lacres. É, os lacrezinhos da latinha. Lacrou, hein? Lacrei. E aí, fez um cintinho também com esse lacre. Eu fui toda roqueira. A minha mãe... Minha irmã me ajudou a fazer uma maquiagem meio rock, assim. Foi super legal. Eu não esqueço que eu tenho a foto lá. Sucesso foi. Foi sucesso. Aí eu lembro que uma amiga fez também um de Havaiana, assim. E colocou os negocinhos da sacolinha, assim. Tudo bem. Ficou tão bonitinho. E aí a gente tem essa foto juntas lá. E aí eu não esqueço isso. Foi eu e meu irmão. Que meu irmão também teve que participar disso. Meu irmão é um ano mais velho que eu. Então, a gente curtia juntos, né? E aí minha mãe fez... Do meu irmão era camiseta e uma bermuda. De saco de lixo, gente. Olha aí. Ficou muito legal. Eu não esqueço. Mas também, ó, o último que eu imitei, assim, quando eu era pequena, foi Rebelde. Que eu era Roberta. E aí eu tinha a franjinha, cabelo vermelho, aquela coisa. Você pintou de vermelho com crepom? Cheguei a pintar. No começo, eu fiz isso. Eu tinha... Quando ela tinha aquelas mechas, assim... Sim. Minha mãe deixou eu fazer. Fui amarelos, assim. Isso. Minha mãe deixou eu fazer a mechinha só aqui na frente, pra não estragar meu cabelo. Porque eu queria... Vai, menina. Que eu queria fazer daquele jeito. Mas ela não deixou, mas deixou de alguma forma. Aí eu fiz uma mechinha aqui e as pontinhas. E aí eu pintava de papel crepom. E aí era muito legal essa fase de ter que pintar... Colocava lá na panela, né? Nossa, era muito legal. E aí, depois, quando ela mudou pra vermelho, aí enchi o saco da minha mãe, né? Mãe, quero meu cabelo vermelho. E ela, não, 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 vai estragar seu cabelo, menina. Mas aí, ela não resistiu, né? E não resistiu. Acho que eu enchi tanto o saco. Ela queria que você parasse de encher o saco. Aí pintou meu cabelo de vermelho. E aí... Nossa, mas foi muito legal. Aí meu aniversário de 12 anos foi do Rebelde. E aí, eu e minhas primas, a gente gravava, fazia performance. E minha mãe, ela parava pra gravar a gente. Tinha aquela filmadora grandona. E aí, ela fazia o cenário todo. Como chama sua mãe? Mari. Mari, você é uma santa. É, realmente. Um beijo pra você. Parabéns, mãezona. Realmente. Sempre apoiando, assim, sabe? Estimulando, né? É. A criatividade, assim. E aí, ela criava o cenário. E eu falava, ai, mãe, tem que fazer isso, isso, isso. Ela, ai, minha filha. Tá bom, vai, vamos fazer. E ela fazia com o maior prazer. E até hoje, ela me ajuda também, quando eu preciso fazer umas transformações e tem que ser de última hora. A gente bola juntas e ela faz os acessórios, as roupas pra mim. A gente se vira juntas, assim, sabe? E aí, eu e minhas primas. Eu era a Roberta. Aí tinha a Mia. Eu era a Roberta. Eu era a Roberta. Você já disse que eu era a Roberta? E aí, tinha a Lupita e a Mia, né? É. Sendo que era pra você ser a Lupita na ordem das coisas por ser morena, né? É verdade, mas aí eu quis mudar, deu certo. E aí, a minha mãe ficava gravando a gente, e a gente lá, cantando, fazendo show, colocava até luz, fumaça, uns negócios assim. E aí, estimulava isso. E eu gostava. E eu realmente incorporava o personagem, sabe? Eu gostava muito. Gostava demais. E aí, hoje, eu uso isso na transformação, né? E isso é muito legal. É como se, assim, a minha criança interior estivesse se sentindo realizada, sabe? Porque eu sempre gostei mesmo. Nossa, eu era apaixonada em fazer isso. E aí, hoje, eu faço isso com a maquiagem. E você pega vídeo e fica reparando como a pessoa mexe a boca, como a pessoa olha. Uhum, tudo. Tipo, você fez a Taylor Swift agora. E a Taylor tem umas expressões muito únicas, assim. Sei. E todo mundo conhece, tipo, umas coisas assim. Então, você fica analisando? Fico analisando tudo. Cada detalhezinho, cada jeitinho, assim, sabe? Porque eu acho até mais fácil quando é alguma série, personagem de alguma série que eu já acompanho. Porque eu entro tanto na história ali que eu acabo pegando os trejeitos da pessoa, sabe? Aí fica mais fácil pra mim. Mas quando não, eu dou uma estudada, assim, e dá certo. Mas eu adoro isso, gente. É muito legal. E eu tenho uma vontadezinha. Eu falava quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser atriz, cantora. Algo desse lado, mais artístico mesmo, né? Acabei indo pra maquiagem, que eu amo. Mas eu acho que eu tenho uma vontadezinha, assim, sabe? De ser atriz. Ainda persiste essa vontade, eu acho. É bom que você pode ser qualquer atriz, né? Atriz pode fazer qualquer personagem. Exatamente. E você pode fazer qualquer atriz. Atacaram a caixa dela? Me contrata que eu faço ela. Exatamente. Eu posso ser dublê. Você pode ser dublê, não. Real. É isso. Você pode atuar também. Não é nem nesse sentido. Mas, assim, já aconteceu, por exemplo, na época do clone. A Débora fala pra ela que teve um problema de saúde, teve que se afastar. E a irmã dela gravou algumas cenas por ela, né? Então, assim, numa situação dessa, tipo, ó, atriz X. Sei lá, se ausentou, teve um problema de saúde, ou foi viajar, tava de folga, ou sei lá o quê. Tá aí, ó. Eu coloco a leite X. Perfeito. Quando eu não quiser vir, eu coloco você no meu lugar. Você se transforma em mim, ou você se transforma na crise. É isso. Eu acho. Tá fácil. Pronto, facinho, gente. Resolvido. Pronto. Tá tudo certo. Tchau. 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 Obrigado.